Quem estava acompanhando ontem o Balanço Geral viu uma entrevista da repórter Kelly Borges, entrou ao vivo sobre os testes rápidos para identificar o coronavírus. Confira agora um trecho onde ela mesma fez o exame. A gente que está passando aqui pelos terminais, não só o central como nos outros também, são convidados de forma aleatória a participar do teste rápido aqui, que foi feita essa mesinha, foi colocada aqui justamente para as pessoas sentarem, conversar com a Marisandra, que é a pessoa que está aqui. Boa tarde, Marisandra. E ela faz esse teste rápido. Então a gente vai higienizar suas mãos, tá? Vamos lá então. É tipo um examezinho de diabetes, né? Aquela agulhadinha básica, que nem dói, viu gente? Apesar de que tem muita gente que tem medo da agulhadinha. É um mínimo, né? De sangue, muito pouquinho. Agora você coloca aí, e isso tem que ter algum reagente para poder... Nós temos o reagente, pinga três gotinhas, a gente aguarda de 10 a 15 minutos para fazer a leitura. Tá aí. Depois desse piquezinho, surpresa, ou melhor, susto para ela e para todos nós, foi o resultado positivo. Tudo ao vivo, sem que ninguém esperasse, pois a Kelly, ela faz parte do grupo conhecido por assintomáticos. Aqui, deixar bem claro para vocês aí, a NDTV tomou todas as providências para garantir o isolamento dela, conforme orientações dos profissionais da saúde. Inclusive, o cinegrafista que estava com a Kelly no momento da entrevista, também fez o exame. O resultado dele deu negativo. Outras três profissionais que trabalham diretamente com a repórter, também passaram por exame e tiveram o resultado negativo. E desde o início da pandemia, todo o nosso ambiente de trabalho aqui tem todos os devidos cuidados, restrições e normas. Com todas as medidas tomadas, hoje nós estamos aqui, então, para dar essa resposta aos nossos telespectadores. Trabalhamos com a informação e a informação com apuração de qualidade é com ela que nós levamos até você. A Kelly Borges está bem, permanece no isolamento social, vai ficar assim por sete dias, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde. Mas é com ela que nós falamos agora ao vivo pela internet, claro. Primeiramente, Kelly, claro, boa, boa tarde, né? Passou o susto? Boa tarde, Sabrina, para a gente não perder o costume. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Olha, eu confesso que na hora eu não senti susto. A ficha vai caindo depois, ela demora um pouquinho para cair até. Principalmente pelos fatos que você acabou de comentar. Desde o início da pandemia, a gente tem tomado todos os cuidados, os preventivos. E é uma tentativa, e aí eu reforço essa palavra, é uma tentativa da gente se proteger. Porque a pandemia, na verdade, a gente tem percebido que a Covid, ela não escolhe quem ela ataca. Então, não interessa a idade, não interessa o seu histórico de saúde, não interessa se você é jovem, se você é velho, não interessa se você, desculpa, idoso, não interessa se você tem alguma, por exemplo, comorbidade, que pode dificultar ainda mais ali o teu processo durante essa descoberta, se você contraiu o vírus ou não. O fato é que quando eu sentei ali para fazer o exame, eu fiz de uma forma muito tranquila. Eu não imaginei mesmo, apesar de nós estarmos vivendo a pandemia, eu tenho consciência de que eu tomo todas as medidas para poder me manter protegida, tanto na emissora quanto na minha casa. Eu não recebo visitas, eu sou uma viciada em academia, eu não tive coragem de voltar para a academia, eu continuo treinando em casa, eu saio muito esporádico para ir ao supermercado. E eu confesso aqui, inclusive não tenho problema em falar nisso, desde o início da pandemia, se eu tivesse sentado em algum lugar, por exemplo, num restaurante, numa padaria, eu tenho certeza que eu me sentei três vezes. Então, assim, o fato de eu ter testado ali e eu ter tomado todos esses cuidados, eu não imaginei que eu realmente pudesse ter testado, queria testar positivo. Foi uma surpresa, não foi um susto, foi uma surpresa, mesmo porque eu não tenho sintomas nenhum. Eu não tenho e não tive, né? Você não sente nada, nem uma falta de respiração leve, alguma coriza, nada? Nada. Eu não tenho, eu não senti febre, eu não tenho tosse, eu não tenho dor de garganta. Tem algumas pessoas que já relatam, né, de umas coisas muito específicas, igual de falta de paladar, de cheiro, eu tô sentindo tudo, inclusive, semana passada eu realizei exercícios físicos na minha casa, no próprio sábado, agora, pertinho de ontem, segunda-feira, eu não senti falta de ar. Agora, claro, você procurou atendimento médico, um acompanhamento médico. O que que você ouviu? Até você comentou pra gente que o Web Saúde, você entrou em contato, né? Até é bom relatar esse acompanhamento que é importante também. Exato, Sabrina. Ontem, até quando eu fosse voltado vivo, eu ia entrevistar a coordenadora da Vigilância em Saúde. Ela estava ali. E aí, reforço aqui o que você disse, né? Quando eu soube do meu teste positivo, ali eu já não era mais uma repórter. Ali eu era uma paciente testada positivo pra Covid-19. Eu voltei pra casa de imediato. Então, por isso eu não voltei ao vivo, né? E aí ela me deu todas as medidas de segurança. Ela me passou um vídeo informativo de como me prevenir, até porque tem muita gente que, né? Pode estar, então, contaminado e mora com outras pessoas. Não, no meu caso, eu moro sozinha, então eu não tenho risco de passar isso pra ninguém dentro da minha casa. Mas o vídeo relata essas informações e também todas as precauções que precisam ser tomadas. Eu fui orientada a ficar sete dias em casa justamente porque eu não tenho nenhum sintoma, mas eles estão me monitorando, eles já me mandaram hoje mensagem de manhã, eu já conversei com a doutora que me atendeu e ela perguntou se eu estava sentindo alguma coisa e reforçou, preste atenção nos sinais. Se você apresentar algum sintoma, você precisa, aí sim, procurar uma unidade de saúde ou um centro de triagem pra uma nova orientação. Eu espero me manter bem, eu estou bem, realmente não vou sentir nada. Agora equilibrar a mente e corpo, né? Durante esses próximos dias. O que é o mais difícil, viu, Sabrina? Porque assim, é claro, se eu disser que eu não estou com um pouquinho de medo, que eu não senti nenhum, igual você me perguntou, susto, eu não senti susto na hora, mas depois quando a ficha vai caindo, você para para analisar. A gente está com um probleminha de sinal na internet, a gente sabe, a Kelly Borges hoje que fala com a notícia, virou a notícia, eu vou reforçar, a NDTV desde o início da pandemia e todos nós, no nosso dia a dia, temos sim os nossos cuidados e esse relato da Kelly, ele é importantíssimo para esclarecer isso a vocês, desde ontem então, ela está agora em isolamento e todo o acompanhamento médico como tem que acontecer. Toda a nossa equipe aqui, Kelly, deseja, claro, a sua plena recuperação. E de todos, em nome da Kelly, que nesse momento também estão em isolamento, estão se recuperando da doença, os que estão em hospitais também, que venha a plena recuperação. Lembrando, né, gente, as equipes de imprensa também estão na linha de frente. A gente vai às ruas fazer reportagem, sujeitas ao contágio, Por isso, todo o cuidado faz parte das ações diárias, principalmente de quem está nas ruas. Com o laudo da Kelly, o prédio da NDTV, como você acompanha aí, foi completamente higienizado, com produto específico para garantir a segurança dos demais trabalhadores. Os carros de reportagem também passaram pela limpeza, que é chamada de sanitização. As demais medidas de segurança já estavam em prática para garantir a prevenção de contágio das equipes e dos entrevistados. O uso de máscara, gente, acontece dentro da emissora, durante as reportagens. Também é obrigatório, bem como a higienização dos equipamentos nas gravações. Quem dá entrevista para a gente é feita a higienização antes, depois, quando eles entregam o microfone para a gente. Claro, eu vou reforçar, eu aqui no estúdio estou sem máscara, e isso está com distanciamento dos dois câmeras que estão aqui. Eles estão com máscara, Tiago Bonin e Juliano Macelay, assim como toda a equipe nesse momento que agora está levando o balanço geral para você. O vírus é invisível, mas tomamos todos os cuidados. E a Kelly falou muito bem ali. A gente não sabe se é não sair, não encostar numa maçaneta que, de repente, pode acontecer. A gente não sabe se é não sair, não encostar numa maçaneta que, de repente, pode acontecer.